13 expressões comuns em francês com frutas e legumes Nesse vídeo você vai aprender não palavras soltas, não frutas e legumes soltos mas você vai aprender eles dentro de expressões que são muito usadas no dia a dia da França E tem muitas na França expressões com essas frutas e legumes C'est parti! Allons-y! Olá, eu sou Roberta, eu sou brasileira Olá, eu sou Emile, eu sou francês e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos Então, antes de a gente começar com as expressões, vamos ver como é que a gente pronuncia e como é que a gente fala e pronuncia frutas e legumes em francês Vamos começar com fruta Uma fruta é un, masculino, un, fruit Tem que prestar atenção esse U, esse U com o biquinho E aí você vai fazer a boca do U e vai falar I U E claro que vai ter o som do R antes que pra gente, brasileiro, precisa de muito treino Então vai ser fr, 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 frui 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 E depois vai vir esse I e o T não vai se pronunciar Então, frui Un, frui Também prestar atenção, eu ouvi bastante falar frut, frut Se você pronuncia o T, parece mais batata frita, que é un, frit Ok? Frui, frit Frui, fruta, frit, batata frita Ou seja, presta atenção então nesse T no final, não pronuncia E Ui 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 Esse sonzinho Ui Ui Então agora já está combinado, né? Combinado Frui Un, frui E como é que a gente fala legume em francês? Un, legume Un, legume Un, legume Un, legume Então você vai ver de novo esse sonzinho do U Legume Legume Não tem problema fazer o biquinho, muito pelo contrário É importante fazer o biquinho para poder conseguir fazer esse sonho Não se sinta ridículo, quando você estiver falando francês, todo mundo vai achar normal você fazer o biquinho Un, legume Un, legume Tá certo, agora que a gente sabe dizer un, fruit Un, legume Esse U aqui é bem discreto, né? Legume Legume Agora que a gente sabe falar un, fruit Un, legume Vamos começar com a primeira expressão Que é com morango Como é que a gente diz morango? Fraise Morango e fraise E a expressão inteira é Ramener Ramener sa fraise Ramener sa fraise Ramener sa fraise Ramener significa trazer 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 o seu morango O que é que você acha que isso significa? Trazer seu morango Será que é para fazer um piquenique? Não E o que é que isso significa concretamente? É se meter onde não é chamado, né? É, eu ia falar em francês E se mêler Se mêler Des affaires Des outros Se mêler Des affaires Des outros Se mêler Des affaires Des outros Significa então Se misturar Nas coisas Nos assuntos dos outros Ou seja, você se meter onde não é chamado Onde não é chamada Ou seja, ramener sa fraise É isso que significa essa expressão Vamos dar um exemplo aqui Se eu quiser dizer que ela sempre Essa pessoa Essa moça Ela sempre se intromete onde não é chamada Ela ramene Toujours Sempre Toujours Sa fraise Ela ramene toujours sa fraise Ou seja, por exemplo, a gente está aqui conversando Tendo um papo sobre sei lá qualquer coisa que só é nosso assunto E ela vem Ah, porque eu acho que vocês deveriam fazer A gente não perguntou a sua opinião Ela ramene toujours sa fraise Ela ramene toujours sa fraise Tem que treinar com a gente Ela ramene toujours sa fraise Então vamos lá para a segunda expressão Que agora é com maçã Você pode ver aqui, eu botei vários emojis Então é com maçã Maçã em francês E pôme Pôme Une pôme E aí a expressão seria Tomber Dans les pômes Tomber Dans les pômes O que isso significaria? Ou seja, tomber Eu aprendi que é cair Cair Então eu tenho cair nas maçães Eu caí em cima de um monte de maçã Isso seria literalmente exato Mas essa expressão significa Se vanuir Se vanuir Se vanuir Se vanuir Se vanuir Ou seja, desmaiar Se vanuir Por exemplo, se eu quiser dizer Que eu desmaiei esta manhã Se vanuir Se vanuir Se vanuir Se vanuir Se vanuir Se for Roberta Que fala Com e Je suis tombé Mas na pronúncia É a mesma coisa Só na escrita que muda Eu vou falar Ce matin, je suis tombé Dans les pômes Tirando esse e E E claro que isso é um pouco informal Se você for mandar uma mensagem Para o seu chefe É melhor talvez você dizer Ce matin Ce matin Je me suis evanui Ce matin Je me suis evanui Ou seja, esta manhã eu desmaiei Exatamente A mesma coisa Tombe dans les pômes Se vanuir E agora vamos para a terceira expressão Que eu já estou vendo aqui em cima Que é com Cereja 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 em francês E Cerise Une Cerise Uma cereja Une cerise Vou ver se eu falo certo Cerise Não Ce 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 Cerise Então Ce Faz a boca do O e fala E Ce Ce Cerise Cerise Com esse R né E aí Esse E no final Ele é bem discreto Não vai ser Cerise 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 E acho que essa expressão É igual em português Então vai ser muito fácil para eles Então acho que eu já sei qual é Vai É a cereja no bolo Exatamente La cerise La cerise Sur Le Gâteau Exatamente Parabéns Roberta Merci Então gâteau é bolo Então é a cereja do bolo E para mim A cereja do bolo significa algo que É O supra sumo Aquilo incrível que veio para completar o pacote Exatamente O detalhe que faz a coisa maravilhosa né Por exemplo aqui Um exemplo com isso C'est mon anniversaire Oui C'est mon anniversaire É meu aniversário C'est mon anniversaire C'est mon anniversaire C'est mon anniversaire Essa expressão também desse jeito Mas a gente pode usar também La cerise sur le gâteau De uma forma irônica Irônica é Como assim? Por exemplo Eu perdi minhas chaves J'ai perdu Mes clés E cerises Sur le gâteau J'ai perdu Mon emploi Ou seja Que dia horrível Eu perdi minhas chaves E cereja no bolo Eu perdi Meu trabalho Ou seja Seria que J'ai perdu Mes clés Perdi Eu perdi minhas chaves E cerises sur le gâteau Cerises sur le gâteau Aqui seria E a gota d'água E ainda por cima Exatamente Ainda por cima E a gota d'água J'ai perdu Mon emploi Eu perdi O meu emprego Ou seja A gota d'água A gente usa essa expressão também A gota d'água Seria em francês La gote d'eau La gote d'eau Que fait Déborder le vase La gote d'eau Que fait Déborder Le vase Ou seja Aquela gota d'água Que faz Transbordar O pote La gote d'eau A gota d'água Que faz Transbordar O pote Que negócio longo Eu prefiro Seria sur le gâteau Mais simples Exatamente E la gote d'eau Que fait déborder le vase Poderia usar assim também J'ai perdu ma gâte E la gote d'eau Que fait déborder le vase J'ai perdu mon emploi Mas é Demora demais Para terminar essa frase É melhor Seria sur le gâteau Mais simples Então vamos lá Com a próxima expressão Esqueci aqui O meu emoji Que legal Então vamos lá Para a próxima expressão Que é Com salada Eu já sei qual é essa expressão Posso falar? Une Salada Então qual seria a expressão com isso, Roberta? Raconter de salada Exatamente Raconter de salada Ou seja Literalmente Contar saladas Racontar Contar Contar histórias Contar saladas E o que seria contar saladas? Vou explicar em francês Vou explicar em francês Contar saladas Contar saladas Seria raconter de betises Racontar de betises Betises ou mensonges Ou seja Ou seja, que betises seria besteiras Besteiras Ou seja, falar besteiras Contar besteiras Contar coisas que não tem sentido Ou mensonges E aqui mensonges Significa mentiras Então, mensonges Por exemplo, sabe aquela pessoa Que gosta sempre de exagerar, né? De dizer Ah, porque eu sou muito importante no meu trabalho E o que eu faço Isso e aquilo, aquilo Ele raconte Toujours De salada Ele raconte Toujours De salada Ele sempre Fala besteira Ele sempre conta mentira Porque ele fica mentindo Para parecer mais importante Ele raconte Toujours De salada Sinceramente É muito chato, né? Muito chato Então, não raconte De salada Você que está aí Ouvindo a gente Então Salada Significa salada E aqui no caso Saladas Raconte De salada Contar besteira Contar abobrinhas Eu digo assim também Eu não sei se você também fala Abobrinhas Contar abobrinhas também Com um legume E vamos agora Para a próxima expressão E abobrinhas Vamos falar? Como se falar em francês? Como é abobrinha em francês? Abobrinhas é a ubergine, né? Não É a... Curjeta Curjeta Abobrinhas é curjeta Uma abobrinha Uma abobrinha Uma abobrinha E ele estava falando aqui Ele achava que era berinjela Mas não é Berinjela é... É... Une aubergine Une aubergine Une aubergine Une aubergine Une aubergine Une aubergine Parece até albergue, né? Sim Um albergue Porque albergue em francês é une auberge Une auberge Une auberge Parece um pouco, mas não é a mesma coisa, tá? Então une aubergine é berinjela Berinjela Une aubergue, un aubergue Vamos agora então para a nossa próxima expressão Que é com... Eu não vou dizer o que é Acho que é isso, né? Não, não é É com... Poirot Ah, poirot Un poirot Un poirot Un poirot Un poirot É que a gente não achou o emoji com essa... Não, não existe Então... Un poirot Que é alho poró Para treinar a pronúncia Pua Pua Ua É como se fosse um O e um A Pua Rô 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 Un poirot Ou seja, esse... E, A, U Aqui no final tem simplesmente o som de... O Poirot Un poirot Ótimo, super simples Un poirot E aí qual é a expressão com un poirot? Na verdade, pode ser... Tem duas expressões que são iguais Fer Fer Le poirot Né? Fer le poirot Certo Ou a gente criou um verbo com poirot que é poirotter Poirotter Quer dizer que eu estou fazendo o alho poró na manteiga Não, Roberta, isso não É que você está esperando muito tempo Significa Atendre Esperar Atendre Lontão Atendre Lontão Então, esperar muito tempo É aquela espera que parece interminável Exatamente Vamos dar um exemplo, né? Para ficar mais claro Eu acho que de vez em quando acontece quando a gente vai no médico, né? Exatamente Por exemplo J'ai poirotter J'ai poirotter Deux heures Chez le médecin J'ai poirotter Deux heures Chez le médecin Então, o verbo é poirotter Que significa Esperar Muito tempo Atendre Lontão J'ai poirotter Deux heures Chez le médecin Ou seja Eu esperei Eu fiquei lá plantado Eu diria que é isso, né? Exatamente isso Eu fiquei lá plantado Fiquei plantada Durante duas horas no médico Exatamente, né? Porque o aliporol está plantado ali dentro Ele está imóvel Sem fazer nada Tipo assim Comparando com um ser humano Inútil Claro que ele não é inútil, né? Porque a gente come e é delicioso Mas Seria isso Ficar plantado esperando em algum lugar Que você não queria esperar, né? É isso mesmo Então, poirotter ou Faire le poirot E vamos agora para a nossa próxima expressão Que é com Tomate Essa é a nossa amiga Une tomate Une tomate Na verdade a gente vai usar Essa tomate Para comparar Ou seja Como é uma tomate? La tomate é rouge La tomate é rouge Ou seja A expressão é Presta atenção Que me errou aqui, tá? Porque em português É un tomate Ah, é un tomate É verdade Presta atenção Que em francês é feminino Une tomate Une tomate Une tomate É rouge Ou seja É vermelha La tomate é rouge Então a gente vai comparar falando Tu é rouge Rouge Como Une tomate Tomate Vamos comparar Ah, isso para uma pessoa com vergonha Com vergonha Com vergonha Pode ser com vergonha Ou com muito sol Que ficou Queimado do sol Deixa eu ver aqui Eu anotei um exemplo Ela é devenu Ela é devenu Ela é devenu Rouge Rouge Como uma tomate Exatamente Por exemplo Ela ficou vermelha Como um tomate Por exemplo Porque a professora Mandou ela ir no quadro A professora Fez uma pergunta Porque Ela viu aquele amiguinho Que ela é apaixonada Sei lá, falando de um adolescente Ela virou Vermelha, né? Ou seja Ela ficou vermelha Como um tomate Isso parece óbvio, né? Acho que em português A gente fala bem parecido Eu falo às vezes Ficar vermelha Como um pimentão, né? Quando a gente fala do sol Pimentão Em francês É poivron Poivron Un poivron Pimentão Un poivron A gente não usa nessa expressão É sempre tomate Nessa comparação Rouge Como uma tomate Ela é devenu Rouge Como uma tomate Ou seja Não vai usar poivron Nesse caso Só tomate Vamos agora então Para a nossa próxima expressão Que é com cenoura Como é que a gente diz cenoura Em francês? Cenoura é Une Carote Une Carote Carote Presta atenção De novo É como se a pronúncia terminasse no T Não vai falar carote Certo? Carote 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 Então vai terminar aqui nesse T E claro que para o T sair Vai sair um pequeno sonzinho de E no final Vai ser carote Carote Então a expressão é marcher A la carote Tenta adivinhar o que significa essa expressão então É andar como uma carroça Não Parece né? Parece Carote Carroça Para você imaginar Você tem que imaginar um burro Um burro que anda com uma cenoura na frente Assim É isso que significa marcher a la carote Anda pela cenoura na verdade né? Ir pela cenoura E aí o que significa? Como é que seria explicar isso? Exatamente Marcher a la carote Vou dar um exemplo para ilustrar Então Il marche a la carote Il ne travaille que pour avoir sa promotion Il marche a la carote Il ne travaille que pour avoir sa promotion Ou seja Ele anda pela cenoura Ele só trabalha Il ne travaille que Ele só trabalha Para ganhar uma promoção Para ser promovido Exatamente Por avoir sa promoção Para ser promovido Ou seja Essa pessoa Ele Que a gente está falando nessa frase É uma pessoa que não consegue agir Se ele não ganhar algo em troca Ele só vai trabalhar porque prometeram que ele vai ser promovido Se por exemplo ele tiver que trabalhar Num outro Sei lá Num outro dossier Num outro caso Vamos dizer assim Com uma outra Um outro cliente E esse outro cliente Ele não for ganhar um aumento Ele não for ganhar um percentual Do que a empresa for ganhar naquilo Ele não vai trabalhar em cima daquilo Ele não vai fazer nada Exatamente Ele só vai trabalhar com o que ele for ganhar algo concreto em troca Então uma pessoa que trabalha Ou que sei lá É desse jeito na vida É Il marche à la carota Então Bem boa essa imagem Do burro que vai atrás Se não tiver cenoura O burro fez o que? Fica parado E não faz nada Não anda Nem um metro Não faça isso com o seu francês Esse filme É Tem Nave Esse filme É Tem Nave É só pra filme Que eu uso isso Pode ser pra uma série também Mas tudo que tem a ver com a televisão Seu filme é tão na ver Então é aquele filme mal feito Com aquelas Aquelas Sei lá Efeitos especiais horríveis Que você vê que é falso Fica até engraçado Ou com aquele ator péssimo Que você dá pra ver que ele tá Sei lá Atuando de um jeito esquisito Atuando de um jeito esquisito Exatamente Então você pode falar Esse filme é um navé Esse filme Você pode exagerar um pouquinho Esse filme é um verdadeiro navé Foi muito ruim esse filme Esse filme é um verdadeiro navé Esse filme é um verdadeiro navé Coitado do nabo, né? Então nabo Esse jeito é usado de uma forma pejorativa Ou seja, esse filme é um verdadeiro nabo Que filme nabo? Vamos lá para a nossa próxima Que é Com pera 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 aqui Como é que a gente diz pera em francês? Une poire Une poire Une poire Uma pera Ou seja, faz o som do Ouah Ouah Une poire Une poire Une poire E não vai ser de novo Poire Preste atenção que esse e no final do francês Muitas vezes ele não é pronunciado A maior parte das vezes Então une poire Une poire Vai terminar aqui no r Então a expressão é Estimar Achar que a pessoa é uma pera Estimar Achar que a pessoa é uma pera Un idiot En francês Un idiot É bem parecido Un idiot Prendre quelqu'un Por Un idiot Prendre Un poire Vamos dar um exemplo Ce vendeur Esse vendeur Essaie De marnaquer Ce vendeur Essaie De marnaquer Este vendedor Está tentando Este vendedor Tenta né Essaie Do verbo essaie Tentar Esse vendedor Tenta Marnaquer Me roubar né Me enganar Ele tá tentando vender mais caro do que pra ser Exatamente Il me prend Por Un poire Ce vendeur Essaie De marnaquer Il me prend Por Un poire Ou seja Este vendedor está tentando me enganar Vender coisa que eu não quero Ele acha que eu sou um idiota Exatamente Ele acha que eu sou besta Que eu sou bobo Que eu né Sou burro E é isso então Prendre quelqu'un Por Un poire Estimar que a pessoa é burra Que a pessoa é incapaz de pensar E de perceber Que você está tentando fazer besteira com ela Isso mesmo Ou seja Prendre quelqu'un Por un poire Não é uma coisa bacana Não Vamos então para a próxima expressão Que é com Banana Banana Aqui Une Banane Une banane Vou colocar aqui nosso emoji Une banane Uma banane Una banane Presta atenção que a gente fala banana né Então a gente fala banana sempre Quando vem esse nzinho de banana a gente fala ele bem nasalado Em francês não Vai ser banana Banane Une banane E a expressão é avoir la banane Avoir la banane ou seja ter a banana Ter a banana né Avoir significa ter E o que significa ter uma banana É ficar Muito feliz Muito feliz Sorridente Ce matin Ce matin J'ai la banane Ce matin J'ai la banane Ce matin J'ai la banane Verá assim Ou seja Você está feliz Você está com um sorriso de banana Então Avoir la banane Fica muito sorridente né Feliz Feliz E una banana Vamos agora para a próxima expressão Que é parecida com essa Na verdade as duas próximas vão ficar bem parecidas com essa Mas a gente vai ensinar para você novas frutas Então é Uma Batata 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 primeiro Primeiro Une Batata Une patate E j'iria para falar une pomme de terre Ou seja Batata Você pode dizer une patate De maneira informal Ou você pode dizer une pomme de terre Une patate Une pomme de terre E a pomme de terre Seria uma maçã da terra Literalmente isso Mas lá na Bélgica eles chamam de patate Não é gíria É aqui na França que é mais informal dizer patate Mas é muito comum Você vai ouvir tanto patate Que pomme de terre Tanto faz Então se quiser usar patate Porque é mais simples Usa patate E aí a expressão é Avoir La patate Ter a batata Ter a batata É bem parecido com avoir la banana né Ou seja Avoir la patate Tem uma pequena diferença Que não é estar sorridente Não é estar feliz É estar motivado J'ai la patate J'ai la patate Exatamente Avoir la patate Energia que não termina Motivação total para agir Ou seja Com seu francês faça isso Il faut Avoir la patate Il faut Avoir la patate Vamos lá Então Avoir la patate E a próxima Que também é bem similar É um synonymo Acho que a expressão é synonyma Você pode usar Avoir Com pêssego 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 Em francês é Une pêche Une pêche Une pêche Une pêche Une pêche Então esse e com acento circunflexo não é pêche Tá? É pêche Ele tem um son aberto Une pêche Une pêche É a expressão Avoir La pêche Avoir La pêche Você pode usar Então Como a gente já viu na outra expressão Avoir La patate Hoje Hoje Tenho O pêssego Hoje J'ai J'ai La pêche J'ai la pêche Estou motivado Motivadissima Para 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 escolher Qual é a fruta ou o legume que você prefere? La pêche Eu prefiro falar la pêche Eu gosto da patate Acho essa palavra engraçada Eu sempre uso la pêche J'ai la patate J'ai la pêche 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 E vamos agora para a penúltima expressão Que é com Limão 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 em francês é Un citron 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 O N In francês Tem o son de Un 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 citron E a expressão é En avoir Dans Le citron En avoir Dans le citron Já sei É alguém que se acha Não É o que? Não É alguém que é muito inteligente Por exemplo Il a resolu l'equation Il a resolu l'equation Ou seja, ele solucionou a equação Il en a dans le citron Esse cara é muito inteligente Provavelmente é uma equação que ninguém conseguiria resolver Uma coisa super complicada Il a resolu l'equation Ele solucionou a equação Il en a dans le citron Ou seja, ele tem Seria en avoir dans le citron Ter dentro do limão Exatamente Être inteligent Être inteligent Ou seja, ter dentro do limão É ser inteligente Como é que a gente pensaria nisso? É como se o limão fosse o cérebro Estivesse cheio de suco Suco, sim Ou seja, en avoir dans le citron Que significa que ele tem muita inteligência dentro do cérebro dele Vamos pensar assim para ver se você se lembra E vamos agora para a nossa última Última, última Última Que é com rabanete em português Rabanete Rabanete em francês 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 O rabanete é barato, né? Quando está na época, é barato. Ou seja, se você não tem nenhum rabanete, quer dizer que você está mal das pernas. Você não tem nenhum centavo no bolso. Não tem como nem comprar um rabanete. Ou seja... Um exemplo seria... Ou seja, eu não posso ir ao cinema. Eu não tenho nenhum rabanete, eu não tenho nenhum centavo. Eu estou zerado na minha conta, no negativo. E é isso. Não é que você não está com um rabanete no seu bolso. Então é isso. Se você conhece outras expressões com os legumes e frutas, coloque aqui nos comentários para todos os afrancesados aproveitarem. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Guia Afrancesados Como aprender francês em sete passos simples. E se você também gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu... J'aime! O seu like. E também de compartilhar com seus amigos que querem aprender francês. À la próxima. À la próxima vídeo. Salut ! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho